Olá, Insiders! Mais um vídeo rápido e com uma informação que com certeza todos vão adorar, então já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos começar! No fim dessa temporada 4, a Epic Games anunciou oficialmente via Reddit que vai ter mais dois dias de temporada 4 antes do início da temporada 5, e não é só isso. Também XP em dobro nesse final de semana, começando às 5 horas da manhã dessa sexta-feira. Ou seja, a partir de 5 horas da manhã de amanhã, sexta-feira, vocês vão ter XP em dobro. 100% a mais de XP em todas as partidas. Esse XP em dobro vai durar por sábado e domingo, e vai se encerrar às 4 horas da manhã de segunda-feira, dia 2. Então aproveitem pra jogar bastante, tudo isso foi feito pela Epic Games pra que todos possam completar os seus passes de batalha e também alcançar o maior nível possível de temporada. E bom, a temporada 5 se inicia então oficialmente no dia 12 de julho, uma quinta-feira, às 5 da manhã. E mais um aviso muito importante. Antes de tudo, muito obrigado a todos, porque ontem a gente alcançou a marca de 70 mil inscritos no canal, e tudo isso em somente 5 semanas. Então como comemoração, eu vou publicar nos próximos dias o vídeo Insider Responde, com as respostas das perguntas que vocês fizeram, sendo as mais perguntadas, as mais votadas, as mais curiosas e as mais aleatórias. Então quem tiver alguma pergunta pra fazer pra mim, qualquer coisa que você queira saber, desde qual é o meu setup até qual é o meu nome, clica nesse link aqui em cima da tela e comenta no vídeo que ainda dá tempo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!